Oi pessoal, nós viemos aqui no Hospital Albert Einstein prestar nossa solidariedade ao Jair Bolsonaro e encontramos aqui o Major Olímpio que estava falando sobre o caso e estava citando que a lâmina entrou uns 4 centímetros e acontece que quando há um ferimento semelhante o sangramento é interno e depois mais tarde que pode acontecer o externo, mas ele é interno. Por isso que isso que explica que não havia sangue, porque algumas mentes doentias estavam falando que foi simulação, que não havia sangue. Por favor pessoal, peço agora a todos a sua sensibilidade e solidariedade para o nosso Jair Bolsonaro, que afinal de contas está disposto a salvar este país. Vamos dar uma olhada no vídeo do Major Olímpio e depois falamos mais um pouco. O destino chegou a dilacerar tecidos em 3 pontos a menos. O destino chegou a dilacerar tecidos em 3 pontos a menos. A nossa preocupação é com a saúde Agora, a motivação Se foi alguma coisa Premeditada Se foi alguma coisa mandada Aí é muito pior Obrigado Pessoal, a jornalista Sônia Blota Da TV Bandeirantes Acabou de falar para nós O boletim médico que saiu agora Às duas e meia Dê uma olhada para ver como está a coisa Boa tarde Acabou de sair o boletim médico O estado de saúde de Jair Bolsonaro Diz o boletim Candidato à presidência da República Jair Bolsonaro Infernal do Hospital Israel Albert Einstein Na manhã de hoje, dia 7 Encontra-se consciente que em boas condições clínicas O paciente está internado na unidade de terapia intensiva Onde realizou exames laboratoriais e de imagens E foi avaliado por equipe multiprofissional O tratamento iniciado anteriormente em juiz de fora Está sendo continuado A equipe médica responsável pelo paciente É formada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo E o clínico e cardiologista Leandro Santini Echenique E assinado pelo Dr. Miguel, diretor-superintendente Do hospital Israelita Albert Einstein E esse, Fabiana, é o único boletim médico Que vai sair sobre o estado de saúde Do candidato Que se encontra em 48 horas De observação E deve permanecer entre 7 e 10 dias De acordo com a evolução Portanto, o estado dele é estável Mas o que não deixa de ser grave E agora o próximo boletim deve sair Às 10 da manhã de amanhã E depois às 6 da tarde O esquema do hospital Albert Einstein Para passar os boletins médios Do candidato Jair Bolsonaro Será sempre 10 da manhã e 6 da tarde Então, para finalizar Eu peço o apoio de todos Que todos continuem orando Por nosso capitão E que também apoiem o general Mourão Que deve assumir a campanha Pelas próximas semanas Até que Jair Bolsonaro Volte a atuar Por nosso Brasil Espero também Que os indecisos agora Saibam visualizar Consigam realizar Que Jair Bolsonaro É a única pessoa Que vai conseguir salvar este país E vamos elegê-lo no primeiro turno Obrigado Um abraço